A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos uma boa conversa. O governo tem algumas ideias. Eu posso dizer agora que o consulado de Paris é o consulado de Langevin. Nós temos uma boa conversa. Eu vou agradecer a sua gentilidade. Queridos amigos, queria só saudar-vos deste dia importante para nós. Não só para o 26º aniversário da Associação, mas também porque jogam o ex-Portugal com a agria e é um jogo importante. Esperemos também que tenhamos sucesso. E por isso, vamos estar todos também a crescer por isso. Queria só dizer-vos uma coisa. Nós estamos, eu estou aqui como consulado em Langevin, em Paris e em Versailles. Por isso, queria que vocês, e vocês já perceberam isso, o esforço que tem sido feito para melhorar e para responder, ir ao encontro das vossas necessidades. Ainda não atingimos o ponto ideal. Espero que para o próximo ano já estejamos. O consulado esteja a funcionar a velocidade do Cruzeiro, com as novas tecnologias, com o cartão do cidadão, com as certidões online. E, portanto, os tempos de espera também diminuam ainda mais. Por isso, não o esforço que nós estamos a fazer, e eu queria dizer-vos isto já é um dia de festa, mas também queria-vos transmitir esta mensagem. Por outro lado, venham a Paris, seja o que quiserem, ao consulado, porque é o vosso consulado e a vossa casa é a Casa de Portugal. Muitos parabéns pela iniciativa. Estarei cá mais vezes. Também só cheguei este ano, portanto ainda não fica antes. Estarei cá mais vezes. Já vinha nós há várias vezes. E estarei convosco nos próximos eventos. Agora é o lugar da festa. E esperemos que a festa corra bem e seja uma festa dupla. Vamos também, ao longo da noite, celebrar a vitória da nossa seleção. Muito obrigado a todos e até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos lançar a festa. Mas antes de lançar a festa, eu quero agradecer as pessoas mais importantes que nos ajudaram também a montar este espectáculo, que são os sponsors. Música 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 Música